O protesto a favor do aborto e pelo combate à violência contra as mulheres reuniu centenas de pessoas em Copacabana. Houve tumulto quando os manifestantes pararam em frente a uma igreja. O protesto começou em frente ao posto 4, na praia de Copacabana. Com faixas, cartazes e gritando palavras de ordem, o grupo pedia a legalização do aborto e o combate à violência sexual contra as mulheres. Esta é a segunda vez que a manifestação acontece no Rio de Janeiro. O nome Marcha das Vadias teve origem no Canadá por causa da declaração de um policial. Ele disse que as mulheres se vestiam como vadias e por isso eram estupradas. Os manifestantes tinham autorização da prefeitura para ocupar o calçadão, mas o grupo decidiu seguir pela Avenida Atlântica, o que atrapalhou o trânsito no meio da tarde. Na rua Hilário de Gouveia, a marcha parou em frente à igreja matriz de Nossa Senhora de Copacabana. Houve tumulto. Esta senhora teve um ferimento na mão. É uma falta de respeito. Filho, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. A manifestação na casa de Deus é o fim dos tempos. Curiosos acompanharam das janelas dos prédios. O protesto terminou em frente à delegacia da rua Hilário de Gouveia. Os organizadores informaram que em nenhum momento quiseram afrontar os fiéis que saíam da missa e que a confusão começou quando PMs jogaram spray de pimenta em algumas pessoas.